A casa é sua, segundo as intenções, tudo deve ser. Vamos lá, o assunto é sexo na adolescência. Essa frase aí até hoje deixa algumas pessoas receosas aí, né? Alguns pais aí ficam com medo. E a adolescência costuma ser aí o pior pesadelo justamente para os pais. Mas o assunto não pode ser deixado aí na base do tabu aí. A gente precisa e deve conversar sobre sexo porque é uma coisa normal, uma coisa incrível, né? Mesmo nos dias de hoje que ainda as pessoas colocam essa barreira aí. Mas, poxa vida, como é que você veio ao mundo? Exatamente, porque a relação sexual na adolescência vai continuar acontecendo com ou sem tabu. A educação sexual para os jovens é extremamente fundamental, né? E apesar da abordagem escolar que nós temos, que é feita pelos educadores no dia a dia dos adolescentes, esse tema também ganha destaque principalmente dentro de casa, no ambiente familiar. E esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Segundo as Intenções com a psicóloga Dinalva Santos, que está online aqui já com a gente. Muito bom dia, Dinalva. Obrigada por participar do nosso programa. Agradeço a sua entrevista já antecipadamente. E, de novo, assim, conversar sobre sexo com os filhos é primordial. Mas qual que é o momento certo para falar, olha, senta aqui, nós temos um assunto para conversar. Ou nem se faz, mas isso não é dessa forma. Muito bom dia. A abelhinha chega na flor. Exatamente. Qual que é esse melhor momento? Bom dia para vocês, bom dia para todos os três lagulenses. Olha, não tem um momento certo de falar isso com os filhos, não é? O momento certo é o momento deles. Porém, os pais têm que dar essa abertura para os filhos, não é? Porque, às vezes, eles veem que os pais são muito fechados, não dão essa abertura. Os pais são muito rígidos. Então, precisa ver como que é a visão que esses pais têm do sexo. Para falar sobre o sexo, se são bem resolvidos, conseguem falar tudo ok. Ou são pais um pouco tímidos, que não conseguem falar de sexo com os filhos. Então, aí é meio complicado. Então, os pais precisam de dar essa abertura para os filhos. E, desde cedo, sempre quando esses filhos perguntarem sobre sexo, os pais poderem falar para essa criança. Não uma criança de 5, 6 anos perguntar e os pais querem dar uma aula de sexo para a criança. Só, então, porque o sexo acontece assim, assim, não. Pergunta para ela o que você realmente quer saber enquanto pequenos, não é? Já os adolescentes precisam de ser um pouco mais claros e explicar tudo muito certo para eles. Porque, senão, eles vão procurar na rua e vão saber muitas vezes errado, não é? Certo de novo. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso mesmo, né? Às vezes, uma criancinha pergunta por que ouviu, ouviu na televisão, ou coisa parecida. Mas, dentro do mundinho dela, ela não tem uma noção exata disso. Então, não precisa responder com todos os detalhes, né? E já uma adolescente, não, né? Com certeza, ele já ouviu, já viu, ainda mais no tempo de internet, né? Exatamente. E o certo é tirar todas as dúvidas, é isso? Sim, quando os pais não sabem, né? Aquilo que o filho perguntou à filha, olha, você espera, porque eu vou procurar me informar e vou te saber da forma que você quer. Da forma que você quer saber. E aí, procurar os próprios pais informarem esses filhos, aquilo que eles querem saber. Não deixar que eles procurem saber fora, que muitas das vezes ele ouve errado, né? Eu já li também, Dinalva, algumas entrevistas especialistas, que esse tipo de assunto, ele pode ser terceirizado. Se o pai e a mãe têm essa vergonha, pode chamar um primo da mesma idade, uma prima, um tio. Você acha que isso é válido mesmo? Da mesma idade do adolescente ou dos pais? A mesma idade do adolescente, por exemplo, a linguagem. É, aí fica aquela coisa, né? Porque os pais depois não podem cobrar a sinceridade dos filhos. Porque quando o filho pergunta, é porque ele está confiando ali nos pais. E quando os pais deixam de dar essa abertura, essa resposta para os filhos. Então, como que esses filhos, na hora que tiverem algum problema, vão querer chegar nos pais? Não, eu vou perguntar para o meu primo, vou perguntar para o meu colega, que é muito mais fácil, né? Porque já que os meus pais não conseguem. Mas os pais precisam de fazer esse esforço e dar essa resposta para os filhos, né? Eu, a visão é essa, de que o melhor é isso, né? Que os próprios pais falem com seus filhos abertamente o que eles querem ouvir. Isso sempre é o melhor. Certo, de novo. E no caso, se alguém tem, no caso os pais, tem alguma dificuldade em relação a isso, para abordar esse tipo de assunto com os filhos, eu acho bem interessante isso aí, porque já que são família, tem que haver intimidade até para esse tipo de coisa. Mas, se tem o problema, seria o caso de procurar um profissional para ajudar nesse momento? Sim, era isso que eu ia dizer. Se os pais não conseguem realmente falar, olha, filho, a mãe ou o pai não conseguem falar sobre isso, né? Porque, na verdade, já é uma cultura que essa família traz, né? Lá dos pais, né? Também de quando o adolescente não tiveram essa mesma abertura dos pais. Mas, o correto é que, então, procure um profissional, ao invés de procurar um outro adolescente. Então, procure um profissional, olha, então a mãe ou o pai vai te levar você em um profissional para te dar uma explicação mais concreta daquilo que você quer saber. Legal. E nos tempos atuais, Ginaldo, ter uma idade certa para iniciar a vida sexual? Não, eu não vejo, assim, que precise de ter uma idade certa. É o corpo do adolescente que vai responder se ele está na hora certa ou não, né? De iniciar uma vida sexual. É o corpo do adolescente que vai responder. Porém, os pais precisam de estar ali junto, de estar explicando... ...quais os riscos que pode... ...que esse adolescente pode ter. Tanto uma gravidez, né? Quanto uma doença sexualmente transmissível. Ou ele está na escola, geralmente é mais raro, né? O adolescente que está inserido na escola, vai acontecer isso. Porque ele tem essa explicação na escola, né? Os próprios pais, os professores, né? Dão sempre essa explicação de que o melhor é ter um tempo certo, né? Mas o corpo deles é que vai mudar. É o corpo do adolescente que sabe o seu momento. E os pais precisam de estar ali junto, de explicar para esse adolescente. Os riscos que ele corre de se iniciar cedo uma vida sexual. Mas o corpo é deles. O corpo deseja isso, né? Certo, de novo. Os hormônios começam a falar nessa época. Aliás, alguns estudos apontam, justamente, já que a gente está falando sobre orientação sexual. Quando, às vezes, o adolescente se descobre homossexual ou bissexual. E como é que os pais devem, nesse momento, ajudar os seus filhos? Ou ter uma atitude em relação a isso com os seus filhos? Repete a pergunta novamente? Nesse momento, Dinalva, é que, justamente, você está falando de hormônios da adolescência, que começa a sentir desejos, né? E estudos apontam que a orientação homo ou bissexual costuma ser descoberta justamente na adolescência. Como é que os pais devem lidar com isso? Os pais devem ser os maiores agoiadores dos seus filhos. Porque, no geral, a sociedade já discrimina, né? Mesmo com toda essa abertura e nobilidade que temos, né? A sociedade ainda não consegue discriminar. Então, os pais precisam de apoiar os seus filhos, de explicar aos filhos, né? Que não é uma coisa tão normal para a sociedade, mas que a vida é deles. Então, esses pais precisam o quê? De apoiar os filhos. Porque lá já são discriminados. Dentro de casa, os pais também não vão apoiar. Eu acho que os pais precisam, sim, apoiar os seus filhos. Esclarecer algumas coisas. Que nem tudo é normal para esse adolescente. Mas a sociedade ainda não vê isso como normal. Há muita discriminação, né? Há as agressões. Mas os pais podem trazer esses filhos, podem apoiar esses filhos. Há casos de que os pais apoiarem os filhos. Descobre que o filho ou a filha é homossexual, né? Então, não fique muito na rua. Mas venha para casa. Aqui é o seu espaço. Porque o filho, independente da opção sexual deles, o filho é filho. A filha é filha. Não deixar de ser filho nem filha. Em nenhum momento. Então, os pais precisam de acolher esses filhos. De perceber e conversar com esses filhos. Levar o médico, ao profissional. E para explicar. Para dar mais abertura para esses filhos. Porque muitas vezes para os pais é difícil também falar sobre isso. Então, leve o profissional. E explique para o profissional o porquê de estar levando aquele filho ali. Ou aquela filha. E é nesse filho que é a melhor coisa que tem a fazer com os filhos nesse momento. Maravilha, de novo. Tem que procurar ajuda, né, Kelly? Exatamente. Se não tem dificuldade, procura ajuda.